Qualquer verdura é 1,98 até os tomates. Nem com esse vozeirão todo, o Rony, que já trabalha aqui há 15 anos, consegue atrair os compradores. Tá difícil, tá amarrado? Tá amarrado. Hoje tá difícil, o povo não tá vindo. Nós estamos aqui na feirinha da fama, que é conhecida por ter a xepa mais barata de Goiânia. Hoje o quilo da xepa tá saindo a R$ 2,98, mas na semana passada o tomate chegou a... Semana passada o tomate chegou a R$ 2,48. E essa? Essa semana ela chegou que é de R$ 8,00 o quilo. Como é que foram as vendas? A venda foi totalmente fraca, Jaqueline. Aproveitou a xepa pra comprar produtos bons, baratos, mas não tá muito bonito. Não tá bonito, mas a verdura é bem em conta. E vem cá, pesou lá na sua mesa o preço? Pesou bastante. O que você achou mais caro hoje? Hoje o que tava mais caro foi o tomate. A feira da xepa é a venda dos produtos que durante toda a semana não foram vendidos. E aí quando chega na segunda-feira eles vendem por um preço bem baratinho, porque na terça-feira é dia de repor todo o material. Só que aqui estão praticamente todos os produtos da semana passada, intactos. Quase ninguém apareceu por aqui. Em um dia como hoje, que é o dia da xepa, isso aqui fica lotado. E o que tem aqui é só expectativa e esperança. Pessoal que gosta muito de piqui. Pessoal apareceu aqui hoje? Não, muito pouquinho. Pouquinha gente e mais na feira. O piqui também subiu? Subiu. Não, tá barato, né? Mas não tem ninguém pra comprar, não adianta. E quanto que tá o piqui? O quilo? Cinco. E tem uma coisa, o pessoal não vem só pra comprar o piqui. Eles vêm pra comprar outras coisas, mas as outras coisas estão caras. Então, não tem como comprar, o dinheiro saiu da praça, será? Foi pra onde, será? Não sei. Aproveitar na xepa, porque durante a semana tá tenso. Com certeza. Sentiu lá na sua casa? Pega essa verdura pra você ver. Tá murcha. Olha isso, verdade. Murcha. Murcha. Porque ninguém comprou semana passada, sabia? Com certeza. E aí, hoje de renovar o estoque, o que que faz? Tem uma dica? Tem que pesquisar, viu? Porque tá difícil. Tá difícil. E vem cá, o preço normal lá, pesou na sua mesa? Pesou, porque olha o quilo do tomate, o preço que tá. E o brasileiro gosta de tomate, porque todo mundo reclama do tomate. É verdade, eu que mexo com restaurante, tá difícil. Ah, e tem mais isso. Aumenta lá também o peso do quilo? Sim. Tem que aumentar. Com certeza. Quanto que o senhor compra um quilo de tomate normalmente? Hoje eu tô pagando por volta de R$4, mas antes tava R$0,99. Pesou pro senhor também pra comprar lá na Seasa? Pesou e muito. O tomate tá R$120, vagem de R$80, quiabo R$80, subiu tudo. Mas para todo esse aumento, há de ter uma explicação. Denis Trindade é o presidente da Seasa. O pessoal tá reclamando que até lá tá pesado pra eles. O que que tá acontecendo? Bom, em função da questão climática, isso altera, prejudica consideravelmente a questão da produção, não só do tomate, mas toda a produção de hortifrute. Infelizmente, é isso que quem paga o pato aí, quem paga o preço mais alto é o consumidor. Aí cabe ao consumidor também procurar os melhores preços dentro do varejo, onde que se vende mais barato, nos verdurões, nos supermercados. E nas próprias feiras também, que é onde que é o carro-chefe de todo o hortifrute. Denis, quais foram as frutas, as verduras que mais sofreram aumento e tava quanto e foi pra quanto? Bom, tomate é o campeão. Ele tem uma variação enorme, a semana retrasada chegou a R$120, na semana passada, na segunda caiu pra R$65, R$70, no decorrer da semana passada R$120 e hoje já tá R$80 na Seasa. Sua caixa? A caixa de 22 quilos, é onde que a gente sempre fala, até pra os consumidores fazerem as suas compras compartilhadas na Seasa, que tá aberta a todo mundo, não tem critério algum pra ser vendido todo e qualquer produto, então é importante. O alface também, a folhagem também, com período de chuva, há um aumento considerável, que isso aí tanto interfere na questão da qualidade quanto da quantidade.